Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo e hoje eu tô passando pra poder deixar pra vocês uma afirmação que não é minha, viu? Ela é da Abram, mas ela é tão maravilhosa, tão estimulante assim, e eu lembro que eu falei pra vocês assim que quando eu encontrasse nos meus achados alguma coisa legal, desculpa gente, minha delícia me chamou aqui. Então, aí eu lembro que eu falei pra vocês que sempre que eu, no meio dos meus achados, eu encontrasse alguma coisa legal, até nos meus estudos, nos meus conhecimentos aí que eu tô aprendendo e tal, eu iria passar pra vocês. E essa é uma excelente afirmação, uma afirmação que eu gosto de fazer, ela é funcional e eu já fiz muito ela. Então, eu aqui tava lendo aqui, eu falei, ah, vou passar pra eles essa afirmação gostosa de fazer, tá bom? Então, uma vez, essa afirmação é assim, uma vez, em uma das palestras da Abram, peraí, meu livro aqui, em uma das palestras da Abram, um convidado perguntou, né? Se você pudesse, perguntou pra Abram, né? Se você pudesse me ajudar com algumas frases que eu possa usar durante o dia e que iriam me ajudar a chegar aonde eu quero agora, especificamente, quais seriam essas frases, né? Perguntou pra ela, e ela respondeu, desse jeitinho que eu vou falar pra vocês aqui, nessa afirmação desse jeitinho, eu sou bom no que faço, tudo que eu quero chega a mim, o universo me dá quando eu peço, bem-estar é abundante, bem-estar é meu direito de nascença, Eu tenho valor Eu estou fazendo descobertas enquanto vivo E eu sou bom nisso Eu não tenho que saber tudo o que vai acontecer Eu sei o suficiente Eu gosto de onde estou Isto é divertido Isto está sendo divertido Isto está ficando mais divertido Cada vez mais eu controlo minha própria vibração Minha vibração é meu ponto de atração As leis do universo estão respondendo para mim Eu posso facilmente me equilibrar Estou ficando melhor dia a dia Isto é sem risco Eu posso lidar com contrastes e satisfazer meus desejos Sem afetar meu bem-estar Meu bem-estar está assegurado Eu me mantenho equilibrado E sem raiva Agora estou no processo de ficar bem Tudo isto é divertido de qualquer forma Nada está errado Tudo está certo Tudo é questão de apreciar o poder agora Eu realmente amo o que faço Eu aprecio que os outros interajam comigo É muito bom interagir junto Eu aprecio que todos nós temos escolhas diferentes Eu aprecio que somos todos diferentes Eu aprecio que de diversas maneiras Somos todos iguais É muito estimulante saber que tudo está aqui E para nossa expansão e nossa satisfação A expansão é inevitável A satisfação é nossa escolha Eu sou um ser de valor Assim ela assinou esta afirmação Eu sou um ser de valor Você é um ser de valor Eu sou um ser de valor Todos nós somos seres de valores Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês E eu espero que vocês pratiquem essa afirmação maravilhosa Como pratiquem N afirmações maravilhosas que existem por aí Ok? O universo é maravilhoso Sempre vem nos trazendo resposta para aquilo Para aquilo que perguntamos E permitimos que ele se aproxime Com as respostas Ok? Então é isso aí gente Então vocês lembrem-se Quanto mais você se concentra num assunto E quanto mais detalhes dá a ele Mais depressa a energia se move Ok? Então com a prática Você poderá de fato sentir a força viva do seu desejo Você poderá sentir as forças universais As forças do universo convergindo muitas vezes Poderá saber quando está prestes a ter esta experiência Pela forma como você se sente É o que eu sempre falo para vocês Como você se sente Ok? Então é isso aí Tá bom? Espero que vocês gostaram dessa mensagem Dessa afirmação E é isso aí Praticam a positividade Pratiquem a meditação Contemplem a natureza Façam as suas afirmações Acreditem em você Acredite em você Acredite naquilo que você não passa um dia sem pensar Valorize isso Ok? E é isso aí Mantenha o seu estado aí Vibracional Mas se mantenha alinhado aí com os seus sonhos e desejos Que tudo vai fluir perfeitamente Funciona para mim Funciona para ela Funciona para ele Funciona para qualquer um Que acredita nas leis do universo Ok? Oi filho Então é isso gente Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais No Instagram eu estou como Lele Amora No Facebook na página Eu estou como Leleco Criando Universo Estou como Leleco Criando Universo Na página do Facebook Tem um tagarela aqui comigo agora E no grupo Eu também estou como Leleco Criando Universo E no Instagram como eu falei Estou como Lele Amora Tá bom? Se você também tiver um blog e quiser me seguir Eu estou lá No Upa Lele Oficial Você me acha Tá bom? Eu também vou deixar aqui descrita a minha caixa postal Para vocês Caso vocês queiram me mandar Alguma coisa Alguma cartinha Alguma coisa Gente desculpa É sério Mas Chegou da escola Tomou banho E jantou Fica assim Ligado no 220 Tá bom? Então a minha caixa postal É 77253 O CEP é 04 660 Barra 970 São Paulo Brasil Caso você queira me mandar alguma coisa Para divulgação Tá bom? Aí eu Gente é assim Sabe o que acontece? É que ele quer a minha atenção E aí Criança é assim Quando você está fazendo alguma coisa Eles vêm em cima E começam a querer chamar a atenção Manda beijo para o pessoal Fala beijo gente Beijo Não Sem gritar Fala beijo gente Beijo Boas vibrações Então é isso gente Grande beijo Fiquem com Deus Eu vou deixar aqui o endereço de todas as minhas redes sociais Deus abençoe a família de vocês Grandemente Deus abençoe todos vocês Tá bom? Muita prosperidade Muito amor Muita saúde Tudo de bom aí para vocês Tá bom? Grande beijo Fiquem com Deus Namastê Shalom Até o próximo vídeo E vocês me desculpem aí Mas eu tenho uma criança deliciosa em casa E que Quando você vai ali no cantinho Eles falam Opa Pera aí Deixa eu chamar a atenção ali Que não está ligando para mim É assim mesmo Mas é Faz parte É a minha alegria E eu Fico muito feliz também Porque ele participa até E eu fico muito feliz De dividir isso com vocês Tá bom? Porque nós somos normais A vida é assim mesmo Graças a Deus Tá bom? Então fiquem com Deus Grande beijo E até o próximo vídeo Tá bom? Beijo beijo Tchau tchau Você está falando Pra caramba Cara Mãe Oi Agora não Agora não Agora sim Agora não Agora não Gente Nós estamos gravando Beijo beijo Fala beijo 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 beijo